Olá, eu sou o Rodrigo Frejá e esse é mais um vlog do canal Que Der na Telha O vídeo de hoje é sobre Brasil, um país de todos E paizinho que a gente vive, né? O país mais foda do mundo era pra ser o nosso Por tudo que ele tem, as riquezas, a diversidade, os recursos naturais Mas olha só como são as coisas Vivemos num país de merda Eu falo entre aspas porque eu não tenho esperança que as coisas melhorem um dia A questão é, esperança é a última que morre Mas morre Eu particularmente fico puto nessa época do ano porque eu não consigo fazer porra nenhuma E ainda tenho que trabalhar Num calor do capiroto Todo mundo na praia zoando Nego postando foto na piscina de biquíni Biquíni Pá De biquíni as mulheres, tá? Não sei Foda-se Aí, onde é que eu tô? Eu tô aqui Pá Ai, caralho Nessa cidade maravilhosa Não, não tô no Rio de Janeiro Quer dizer, no estado Mas não na cidade Aqui o Rio é Paraíba do Sul Eu tô em Campos dos Goitacazes Campos dos Goitacazes Aí tá eu trabalhando em Campos Num calor do garalho Os brothers todos vão na praia Mas isso é para aprender Rapaz, isso é para o sujeito Sabe quando sua mãe Quando você era criança Sua mãe falava Um dia Você ia falar É Ô mãe, eu tava certo Não sei o que Então É tipo assim ó É esse dia Entendeu? É hoje Aí eu paro agora Vejo toda essa situação que eu falei De estar trabalhando No calor Minha mãe ficava falando Rodrigo, sai desse videogame Filha da puta Vai estudar Caralho E tá veio lá Acordava no videogame Aí chegava a hora do almoço Vai almoçar, moleque Não sei o que Ah E tá veio lá Final Fantasy Caralho Ficava o dia inteiro jogando essa porra Mas pô E minha mãe depois Já mais tarde Pô Sai desse violão Vai estudar Para de ficar tocando música Vai ficar vagabundo Maconheiro Foda, né? Enfim E o que eu fico mais puto nessa época do ano Não é nem de questão de ir pra praia E ficar trabalhando A questão é que você não dá pra fazer Por 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 Porque o ano só começa depois do carnaval Todo mundo sabe disso Desculpa Vou até abrir uma cerveja que me deu sede pra caralho Bem Parei pra editar agora o vídeo e perfeito Eu percebi que eu tô com uma cara de chapado nesse vídeo Mas não Eu não fumei nada Mas não fumei, não fumei É porque eu tinha acabado de acordar e tava com muito sono Por isso que eu tava falando desse jeito aí Como eu falei no vídeo Depois que eu abri a cerveja eu comecei a beber e esqueci de gravar o resto Então Tô gravando agora Vou parar o vídeo por aqui E continuarei falando desse assunto Nessa temática aí de um ano só começa depois do carnaval Porque não deixa de ser Se vocês tiverem alguma ideia pode postar Enviar pra mim que eu vou Enviar pra mim Depois eu vou continuar esse assunto Se você gostou do vídeo clica em gostei Compartilhe Curta Faça as porras todas Se inscreve no canal Porque é isso que faz continuar Porque se ninguém se inscrever não vai ter graça continuar isso aqui Então Valeu pessoal e até o próximo vídeo Vou tentar postar na quinta-feira Mas... A pipa do bobo não sobe mais A pipa do bobo não sobe mais